Ok, bom dia a todos os presentes, obrigado por terem aceito mais este convite para um webinar com o nosso estimado convidado Pedro Moraes, que hoje nos vai falar das várias soluções de storage da HP e talvez algumas surpresas, quem sabe, no futuro. Pedro, obrigadíssimo mais uma vez por teres aceito este desafio e o palco é teu. Ok, muito bom dia a todos, obrigado Sérgio pelo convite, é sempre um prazer estar aqui nas sessões da TechDat a partilhar as novidades e os programas que vamos lançando para ajudar os nossos clientes nos seus desafios, nas suas transformações digitais, nas suas necessidades. Muito bem, hoje eu preparei aqui alguns slides, algum conteúdo muito acerca dos anúncios de SimpliVity que aconteceram ainda em março, portanto, fazer esse update. No entanto, não vou deixar de passar algumas mensagens sobre o restante do portfólio. Para começar, também achei importante partilhar aqui alguns pointers, algumas ferramentas que vos podem ajudar a ter acesso à informação, a preparar melhor o vosso conhecimento e se interesse mais à vontade. Muito bem, então vamos direto só àquilo que eu tinha preparado. Bem, nós estamos a três semanas, três semanas de um anúncio que vai marcar o início de uma nova geração na HPE, da forma como endereçamos o acesso, a gestão, a proteção dos dados. Nós vamos fazer aqui um shift naquilo que basicamente o mercado considera a HPE como fornecedor de storage e vamos continuar a ser, obviamente, mas vamos anunciar no dia 4 de maio algo que vai ajudar os clientes naquilo que é a gestão dos dados. Como sabem, é cada vez mais importante o acesso ao tratamento e o conhecimento dos nossos clientes do seu negócio através dos dados. E nesse sentido, queria pedir a vossa ajuda, não só na promoção deste evento junto do mercado. Portanto, quem vai fazer o anúncio é nem mais nem menos do que o António Neri, o nosso CEO, portanto, para terem a ideia da relevância do anúncio. Onde vai também estar o Tom Black, que é o Senior Vice President para a parte de storage, mas quem vai ser o host vai ser o António Neri. Portanto, convido-vos e no seguimento desta sessão eu vou fazer chegar este conteúdo, estes slides, e também o convite para que possam amplificar a presença de clientes que tenham no vosso portfólio para estarem presentes neste anúncio, o que vai ser muito, muito interessante. A próxima sessão de storage eu já vou poder entrar em mais detalhes, mas como estamos em fase de pré-lançamento, só vos posso dizer que vai ser bastante inovador, bastante interessante. Tirando esta introdução, não algo também interessante, penso eu, do ponto de vista da ajuda, ou da motivação extra que damos aos nossos parceiros para promover as soluções HPE, nós estamos com uma promoção, ou com um incentivo, para premiar parceiros que vendam soluções Nimble Storage DHCI, portanto tem que ser o DHCI, que vai até 31 de julho, e temos 5 iPads Air para premiar, para oferecer, às 5 primeiras encomendas de Nimble DHCI. Portanto, é sempre, penso eu, um prémio interessante, e contem com a ajuda da HP, no que for preciso, em termos de preço, em termos de ajuda no negócio, mas tem mais este prémio adicional, além do, obviamente, de servir um cliente bem servido. Muito bem, para quem, portanto, conhece, está menos familiarizado com as ferramentas e com as formas de acederem a plataformas onde se podem, onde podem ganhar mais conhecimento e sentir-se mais preparados sobre as soluções da HPE, este é o portal, onde podem acelerar aqui ao link, e neste portal tem sessões mais tecnológicas para descrever como funcionam, quais são os use cases, quais os detalhes da tecnologia ou da evolução, e portanto, basta aceder à página, depois, por tipo de tecnologia, tem aqui um search engine, vocês podem pôr SimpliVity, podem pôr Primera, podem pôr Nimble, podem pôr MSA, podem pôr Cúmulo, podem pôr Skelete, podem pôr todas as soluções que fazem parte do nosso portfólio. com este search engine, obviamente, que vão aparecer todas as soluções que estão, portanto, que foram recentemente publicadas para vos dar as soluções que foram, que estão disponíveis com as últimas novidades. Além deste portal, há um fórum bastante interessante, portanto, que é o Yammer, o Yammer é basicamente o nosso social media interno, onde toda a comunidade partilha conhecimento, portanto, esta comunidade é uma comunidade de parceiros, é o yammer.com.pre-sales1, e aqui tem várias subcomunidades que estão organizadas por tecnologias, e aqui vão tendo acesso a sessões, novidades, podem pôr questões, dúvidas, estou num processo negocial com esta tecnologia, estou a concorrer com A, B ou C, que áreas posso puxar, portanto, podem colocar as questões de performance, de técnicas que quer as nossas equipas, HPE, quer outros parceiros, podem responder, portanto, é uma comunidade que funciona bastante bem e também vos pode ajudar, ok? Tem mais uma ferramenta para vos ajudar. E por último, por último não, tenho mais uma, o Seismic, o Seismic é o nosso Google, não é? É mais um portal onde vocês podem perguntar o que for, e tem aqui pastas com apresentações para clientes, apresentações mais tecnológicas, com informação sobre mercados, health, portanto, indústria dos hospitais, quais foram as tendências, quais foram as soluções, quais são as preocupações dos clientes nesta área, na indústria, na parte mais de fabril, o IoT, inteligência artificial, portanto, qualquer que seja o conteúdo que estejam à procura, este é um excelente, é uma excelente fonte de informação. Mais orientada às equipas de comerciais, temos o Sales Pro, e o Sales Pro são formações, portanto, até posso aqui abrir o Sales Pro, e para seguir aqui um bocadinho o processo, portanto, eu vou entrar como employee, os parceiros terão que entrar como partner, ok? Mas o processo será o mesmo, depois de se autenticarem, não é? Eu vou ter que pôr aqui, em princípio, as minhas credenciais. Desculpem lá. E aqui vocês vão poder ter todos os currículos, ok? Off the Press, com novidades, ok? E podem ir aqui para o portfólio Curriculum. Deixa-me só aqui. Portanto, podem ir para o currículo de um determinado produto, e vão ver que têm vários tipos de perfis. ou vários tipos de... Primeiro, o portfólio, portanto, forem aqui para Storage, onde é que está? Storage, está aqui, Storage. Vão ver que aqui, depois, vão encontrar várias formações que vão pôr up to date naquilo que são os subprodutos da área de Storage, ok? Está muito bem organizado. Isto aqui está a carregar ainda. Portanto, em função do tipo de perfil da pessoa que está a utilizar, se é mais técnica, mais comercial, há conteúdos que foram desenhados para esse tipo de perfil. Portanto, não vamos estar a carregar conteúdos tecnológicos a um comercial, porque aí faz sentido que esse conteúdo esteja na parte da pré-venda, ok? Portanto, veem que aqui tem o portfólio todo, ok? Vamos aqui escolher, por exemplo, o Primeira, ok? Dentro do Primeira, eu vou ter tipos de roço, um jornalista, ou uma pessoa mais especialista, não é? E tem aqui formações que são curtas, 20 minutos, 15 minutos, em formato de podcast, que as pessoas podem ouvir no carro, ou quando vão fazer a sua atividade de desporto, ou qualquer outro que seja, e podem estar a obter esses conhecimentos das várias formas. Por vídeos, através das pastas do Seismic, que eu falei há pouco, os data sheets, os schema de customer presentations, os talking points, e, portanto, é uma forma também de obterem o conhecimento necessário para se sentirem à vontade com os produtos, ok? Portanto, isto é o Sales Pro. Isto era um bocadinho o slide que eu estava a demonstrar. É sempre mais interessante fazer uma demonstração do que estar aqui a curar slides. Então, um ponto de questões ou dúvidas que tenham, estejam à vontade para colocar. Me interromper, estejam à vontade, ok? Muito bem. Algo que também acho bastante, que foi lançado há muito pouco tempo, penso que durante o fim de maio, mas também está disponível, para parceiros. É uma ferramenta de demonstração de Nimble DHCI, ok? E como é que se acede? Através deste link, ok? Temos que entrar como se fosse um curso, mas eu vou demonstrar mais fácil, ok? É um Nimble Storage DHCI, portanto, em que vocês podem usar para duas formas. Uma, para conhecer um bocado o produto, o que é que ele faz na verdade. E outra, quando estão em clientes e querem que o cliente veja o DHCI em ação, de uma forma bastante fácil, e sem serem muito tecnológicos, conseguem mexer nas consolas e mostrar ao cliente a facilidade da operação, a facilidade de fazer um update de firmware de forma geral, a facilidade de criar uma máquina virtual, um volume por aí fora. Portanto, vamos, sem mais demoras, entrar aqui neste portal. Ok? E, mais uma vez, a forma que eu tenho de aceder irá ser diferente da forma de um parceiro, ok? Eu, como já estou logado, ou já estou, isto é um verbo que eu inventei agora, não é? Já estou dentro da rede HPE, não me pediram a password. Portanto, aqui, eu também já fiz o chamado, o registro, neste curso, ele aparece como um curso, se não, se for a primeira vez que fazem este acesso, ele vai pedir-vos que façam um registro, como se fosse um curso, e depois vamos lançar a plataforma. Já fiz isto várias vezes, vou fazer o relaunch. Ok? Portanto, isto aqui, depois lanço à plataforma, e eu faço o lounge DHCI Test Drive. Ok? A partir daqui, isto oferece-me, deixa-me fazer o restart, oferece-me duas hipóteses, uma, quando eu me sinto mais confiante, mais confortável, já fiz isto uma série de vezes, e já sei exatamente em que partes do ecrã devo carregar para mostrar ao cliente uma certa funcionalidade, vou para o demonstration. Se é a primeira vez, e eu ainda estou ainda a aprender, ou a familiarizar-me com a consola, e com o portal, então devo ir para o guided, e ele vai-me dar passo a passo onde devo carregar para mostrar uma determinada funcionalidade. Ok? Eu vou começar com o guided. Portanto, ele diz, press no guided, e press start. Clique em start. E eu carrego no start. Ele vai-nos guiar sempre naquilo que são as várias opções. Ok? Portanto, há três, há três, três use cases que nós podemos demonstrar e podemos começar diretamente. Portanto, como sabem, o DHCI é uma cloud privada é uma cloud privada que desculpa, tenho que desligar aqui o telefone por isso em silêncio. É uma cloud privada que permite ao cliente de uma forma integrada gerir hosts, storage, rede e a parte de virtualização. Portanto, nós passamos para dentro do vCenter toda a camada de hardware. Portanto, e vamos gerir toda a infraestrutura dentro do vCenter. Ok? Portanto, dentro do vCenter, aliás. Portanto, temos aqui as credenciais que já foram introduzidas e tenho que apenas clicar no login, que é o que ele me diz ali, clicar no login. Isto vai simular aquilo que é o vCenter. Ok? Portanto, ele aqui, quando eu instalo o DHCI dentro do vCenter, aparece-me aqui um tab a dizer Nimble Storage. Ok? E é esse que ele está a sugerir que eu faça, que eu carregue aqui e a partir deste momento vou ver a minha consola de gestão, onde tenho aqui o meu DHCI e aqui vou ter toda a gestão. Eu não preciso de ir ao Nimble para fazer o provisioning, não preciso de ir à parte da ILO para gerir a parte do compute, faço tudo diretamente do VMware. Ok? Ele aqui mostra-me o dashboard, as melhores práticas para fazer uma operação de, por exemplo, o upgrade ou o update firmware de todos os componentes. É um clique apenas, é bastante simples. Se eu quiser adicionar um servidor ou adicionar uma VM, ele guia-me passo a passo como fazer. Portanto, se eu quiser fazer uma nova VM, ele vai-me sugerir que eu vou aqui ao link das VMs, na outra parte ele mostra aqui os IOPs, mostra-me aqui toda a componente de gestão da própria infraestrutura, a proteção, os snapshots por aí fora. Se eu quiser adicionar uma VM, portanto, creio que aqui nas VMs, isto era algo que sem a integração que nós temos com o V-Center eram passos que eram feitos, eram bastantes passos que tinham que ser feitos, isto está tudo integrado. Portanto, eu vou aqui à componente de ações e digo que quero adicionar uma VM, estão a ver que ele rapidamente mostra-me logo onde é que eu tenho que carregar, quero adicionar uma virtual machine de um template já criado, ok, faço next, digo que template, qual é o data center que ele quer montar, é neste aqui, qual é o template, faço next, dou o nome, que eu quero, tech data, por exemplo, ok, next, ok, depois, faço aqui o next outra vez, vou aqui escolher o template das políticas que eu quero aplicar àquela VM, vou dizer que é uma VM obviamente gold, para a tech data tem que ser uma VM altamente robusta, não é? faço next e quero que a VM seja ativada, mal seja criada. Pronto, e com estes passos confirmo só se está tudo bem e o DHCI vai-me fazer o provisioning de uma nova VM. Portanto, ele agora já aqui está criada e está ligada. Portanto, o DHCI, portanto, hoje não sei se terei tempo para falar sobre o que é que é o DHCI, mas é uma forma dos clientes terem a sua cloud privada que integra com a cloud pública e de uma forma integrada dentro do V-Center fazem a gestão não só das máquinas virtuais mas dos hosts por aí fora, ok? Ok, isto, este portal vai-vos permitir explorar mais use cases que vocês podem fazer depois quando acederem diretamente, ok? Para ganhar aqui um bocado de tempo que eu já consumi cerca de 20 minutos e tenho ainda muita coisa para vos contar, vou passar ao modo da apresentação. Se tiverem feedback, se tiverem com dificuldades quando fizerem o acesso podem contratar-me ou a equipe da TecData que nós iremos dar suporte nesse processo, ok? Mas isto foi feito para ser bastante simples. Muito bem, portanto, associado aqui ao grande anúncio que nós vamos fazer dia 4 de maio, aqui a oportunidade que a HP está a ver no mercado tem muito a ver com os dados, ok? Cada vez mais os nossos clientes estão a produzir mais dados, quer seja no Edge, Edge, nas fábricas, nas sociedades digitais, os carros autónomos, autónomos, desculpem, que são depois movidos para o core e em alguns casos para a cloud, nós temos que facilitar este processo que aos dias de hoje e com as ferramentas disponíveis há aqui muitos silos, muitas áreas isoladas e os dados não flutuam de uma forma ágil e isso vai mudar. Portanto, vamos atacar esta parte da esquerda com os anúncios de 4 de maio. No entanto, as áreas onde nós vemos potencial crescimento são estas duas, ok? Com crescimento de 10% e de 13% ao ano. Isto são dados mundiais, mas que refletem o mercado português não é tão diferente daquilo que são os mercados desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos. Portanto, o All Flash cada vez mais é o novo standard, até porque os preços do All Flash já justificam o investimento porque já não há uma diferença tão grande das soluções com discos mecânicos, tendo em conta que a performance, a fiabilidade, o consumo elétrico do disco flash é muito inferior a um disco rotativo porque cada disco tem motor, obviamente, e quando fazemos essas contas todas o All Flash de facto já começa a ser um novo standard no mercado e vemos aí um crescimento e por isso temos toda a oferta cada vez mais focada naquilo que são as ofertas All Flash desde a MSA até ao Nimble primeira, por aí fora. E claro, as soluções hiperconvergentes sejam elas SimpliVity ou DHCI portanto são áreas onde estamos a apostar e não podemos nos esquecer que os clientes querem pagar apenas o que consomem. Os tempos em que os clientes compravam infraestrutura a pensar nos futuros crescimentos e pagavam por isso sem saber se os iam utilizar portanto são como sabemos há soluções bastante interessantes e posso referir aqui o Green Lake mas outras irão aparecer em que o mercado está cada vez mais a adotar uma forma de consumir storage como um serviço e pagar apenas o que se utiliza. E isso também é uma área que vemos aqui um crescimento forte e é uma área onde vamos apostar. Pensando nisto o nosso portfólio daquilo que é os dados primários não estou aqui a falar de backups nem da object storage nem da software defined storage estou aqui a falar de arrays que foram pensados para os dados em bloco. Ok? Este é o nosso portfólio a começar pela MSA para ambientes com requisitos menos exigentes e muito desenhados a um custo portanto mais mais reduzido portanto como sabem em top value temos sempre promoções de MSAs a preços muito muito interessantes começam nos 3 ou 4 mil euros ok? E aqui é uma oferta que é muito liderada pelos nossos distribuidores em que obviamente a Tech Data tem um papel importante e o negócio é muito gerido pela Tech Data. e pelos outros distribuidores. Ora bem depois avançando aqui na componente mais empresarial digamos assim temos oferta com hiperconvergência com o Simplivity que teve aqui um pequeno refresh com preços mais interessantes e com o refresh no sentido em que pusemos discos flash para temos basicamente mais performance. A oferta Nimble tradicional e o DHCI onde agregamos toda a componente de gestão no V-Center como viram há bocadinho tendo aqui a componente de switching e a componente de compute integrada ok? Onde aqui oferecemos os taxos 6.9 garantidos e altas taxas de compressão como é sabido. O primeiro é o nosso estrela não é? Que oferece 100% de disponibilidade garantida em que no caso disto não ser cumprido o cliente é indemnizado automaticamente. E o XP obviamente para clientes que têm necessidades de ligação ao mainframe se bem que no nosso mercado isso já não é muito comum. Bem, vocês podem perguntar o Simplivity eu percebo que é uma oferta hiperconvergente entendo como é que diferenciamos o Nimble do Primeira quando é que devemos ir com uma oferta ou com outra? Obviamente que isto não há aqui uma resposta binária não há a cavaliar em várias funções mas eu diria que um cliente que tem preocupações máximas de uma resiliência em que está à procura de uma solução de disaster recover em que quer os dois arrays a replicar de forma síncrona em que se um falhar o outro assume o acesso aos dados sem paragem zero paragem o Primeira oferece essa capacidade ok? Portanto eu posso ter dois arrays a servir leitura escrita ao mesmo tempo portanto altamente resiliente em que todos os seus componentes estão ativos ok? e temos a garantia dos 100% disponíveis em que basicamente isto não tem acontecido em Portugal nunca aconteceu mas há uma minimização automática ocorrente se isso acontecer o o o Nimble já é um array que foi otimizado para para estar mais sensível ao tema do pricing ok? e tem de facto uma uma experiência de consumo muito acima daquilo que o mercado oferece portanto acesso direto ao nível 3 é que isto quer dizer que quando abrem uma chamada a pessoa que está no telefone é um engenheiro de sistemas que conhece muito bem o código da máquina sabe o problema e sabe como o resolver de uma forma rápida ambos obviamente têm o InfoSite ok? o InfoSite como sabem é a nossa plataforma cloud-based de inteligência artificial que está a olhar para todos os arrays e está a antever potenciais problemas e a corrigir muitos deles antes de que eles acontecerem ok? mas além do InfoSite e do nível de suporte nível 3 tem obviamente um algoritmo de compressão de duplicação e de zero deletion que permite taxas de compressão que variam muito mas em média em média vemos 4 para 1 de uma forma bastante tranquila ok? que são são rácios muito muito acima da média do mercado tendo em conta que o tipo de array que tem é um array 3 plus quer dizer que podemos perder até 3 discos em alguns casos 4 num banco de 24 discos sem perder acesso a dados ok? isto é muito muito superior a qualquer array de array de 6 ok? tendo em conta que com array de 6 há um desperdício grande de espaço em disco não é? para o array na ordem dos 40% ok? e aqui no nimble esse desperdício anda na volta dos 30% ok? portanto quando combinamos a utilização do array ou o menos desperdício do raw capacity associado à eficiência de 4 para 1 dá-nos aqui taxas de eficiência que são claramente superiores a qualquer outra rede de mercado portanto clientes estejam preocupados mais com o preço e com a eficiência e com suporte excelente rápido nimble clientes que estão preocupados com a resiliência ok? o primeiro obviamente que isto não são regras tanques não é? depende de outras coisas muitas vezes da própria preferência do cliente da própria da própria capacidade ou do histórico do cliente tipicamente um cliente que vem do mundo 3 para sente mais proximidade no Primera do que no Nimble pela forma de operar mas isto não há aqui regras não é? portanto há que escutar o cliente perceber as suas necessidades perceber em que array é que também nós podemos ter mais competitividade mais margem e ir ao negócio com a nossa escolha ok? portanto hoje eu escolhi para os últimos 25 minutos que me restam escolhi aqui falar sobre as ofertas de hiperconvergência ok? DHCI e SimpliVity ok? portanto e vamos começar aqui um bocadinho pelo SimpliVity eu sei que para muitos isto já não é novidade já é repetição se calhar para para outros talvez seja um consolidar de informação mas é sempre bom às vezes repetir os temas para para que nos sentinhamos mais mais confortáveis com os conteúdos portanto aqui o SimpliVity onde é que nós em Portugal estamos a ver um sucesso com o SimpliVity em ambientes em que o nível do conhecimento técnico para operar infraestrutura da parte do cliente é mais limitado portanto o cliente não quer ter equipas no seu IT que saibam de backups saibam de storage saibam de compute saibam de networking saibam de de temas de alta disponibilidade portanto e isso tudo vem por defeito no SimpliVity portanto nós quando desenhámos o SimpliVity desenhámos uma oferta que fosse bastante integrada simples e que agregasse todos os componentes para terem uma ideia e que fosse também robusta para terem uma ideia cada loja IKEA por esse mundo fora faz a sua operação com um par de SimpliVity para terem alta disponibilidade em que depois ao fim do dia replicam para a sede todas as transações para a consolidação portanto é este o tipo de de cenários que estamos a falar portanto estão é óbvio que cada loja não pode ter uma equipa de IT portanto eles querem uma máquina simples de operar que possa fazer um possam basicamente lançar uma consola remotamente ou não para fazer um backup ok e vamos temos aí novidades naquilo que é o backup para a SimpliVity portanto mas é uma máquina é um all-in-one ok copiando aqui um bocado o termo que os nossos primos de HP muitas vezes usam para se referir às suas impressoras não é e aqui temos um all-in-one para a parte de infraestrutura que cobra a parte de compute a parte de virtualização com VMware e a parte de de storage ok tudo uma consola única portanto aqui os grandes os grandes pilares que definem o SimpliVity altas eficiências naquilo que é o armazenamento a da duplicação eu tenho um slide que vou tentar ilustrar um bocadinho o porquê das nossas taxas de eficiência ok 10 para 1 é bastante ok o facto de conseguimos fazer um restores altamente rápidos portanto 1 terabyte uma VM de 1 tera demora 60 segundos a fazer um restore ok podemos fazer reposições em segundos e depois temos uma oferta em que podemos ter um DR a custos bastante reduzidos pela forma como a máquina está desenhada vou falar aqui um bocadinho porquê que temos as altas compressões que vemos no SimpliVity portanto aqui um bocado um exemplo um exemplo daquilo que são que é a forma de escrever no array portanto vamos aqui pensar que eu tenho uma VM onde vou escrever esta palavra o MyWater ok eu posso escrever em metadata o símbolo químico da água ok é um H um 2 e um O e o que eu vou escrever são apenas os elementos que eu preciso para fazer aquela combinação que é um H que vai ser repetido duas vezes e um O portanto na verdade quando eu escrevo estou aqui em vez de escrever a palavra toda estou só a escrever os elementos que compõem o metadata ok o que quer dizer que se eu continuar a escrever outras palavras ou outros dados ok sei que o açúcar é a combinação de C6H12 ou 6 e não pensei que eu sou um expert a química porque não sou só achei só achei a comparação interessante portanto funcionou para mim certeza que funciona para a maior parte das pessoas portanto aqui o que é que fizemos vamos aproveitar o objeto que já existia escrito na plataforma que era o H e o O e apenas vamos adicionar o C ou seja os blocos quando são escritos nós sabemos que muitas vezes são escritos de forma repetida eu quando estou a gravar uma fatura em que tenho um número de um cliente tenho um número de um produto e uma quantidade e um preço se esse produto já foi escrito noutra fatura eu não preciso de estar a escrevê-lo só vou escrever um apontador para esse bloco ok é um bocadinho isso assim que funciona a soda é uma combinação de água com açúcar ok então aqui aqui isto agora andou um bocado mais rápido portanto é o mesmo processo em que eu vou usar uma combinação daquilo que já existe ok para nem sequer escrevo nada no array embora tenha mais um mais um elemento na camada da VM tenho mais um elemento mas que não ocupou qualquer espaço daí quando nós dizemos que nós fazemos 10 para 1 e muitas vezes muito mais 10 para 1 tem a ver com a tecnologia que está por trás do SimpliVity e estas eficiências que fazem com que embora eu tenha lá disponível 10 teras eu consigo escrever muito mais 10 teras ok da mesma forma quando eu faço a replicação de um lado para o outro ok eu só replico os dados que eu preciso e torna-se tudo muito mais rápido ok eu posso construir as palavras de facto com a informação que eu replico no outro site portanto se eu perder acesso a este site eu consigo a partir daqui fazer a reposição dos meus dados ok portanto na verdade é esta inteligência que o SimpliVity traz que me permite de facto ter uma eficiência de rapidez e altas taxas de poupança de espaço físico ok muito bem o que é que foi anunciado no mês de março e que está já disponível desde o dia 29 foi a capacidade de eu fazer backup de máquinas virtuais para os cloud volumes ok e os cloud volumes são volumes na nossa cloud privada ou seja um cliente que tem um SimpliVity pode fazer backup para a cloud HPE ok e depois esse backup pode ser usado no com uma VM que possa estar pendurada na Azure ok ou na Google ou na Amazon ok ou podemos fazer reposição também para on-premise portanto um cliente pode ter dois sites ou um site com duas máquinas para ter DR local e para proteger os dados de um desastre ainda maior pode pôr uma cópia na cloud HP ok HP isto foi um anúncio que foi feito agora com a versão 4.1 ok outro anúncio que foi também feito agora com esta release foi a capacidade de eu fazer backups de sites remotos diretamente para uma store once que tenha no meu data center isto quer dizer demorou-se um bocado eu estava a falar do cenário do IKEA eu posso de de qualquer loja de uma loja do IKEA tal fragil matozinhos aveiro eu posso ativar um backup que vai daquele simplivity diretamente para a Suécia para o store once a appliance de backup que está no data center principal e o backup vai pela rede ok através de obviamente de um throttling que eu posso definir para não impactar outras aplicações eu posso definir que uma parte da largura de banda disponível vai ser consumida para apenas vai ser não vai consumir toda a minha largura de banda para o backup vai estar limitada a um certo registro ok ok o que é que também anunciámos e nesta última versão a capacidade de termos um driver um driver para clientes que estão a adotar e estão a começar a testar containers nomeadamente em Kubernetes ok através de um plugin em que os containers têm dados persistentes para quando movem aquele container de uma máquina para outra portanto os dados continuem a ser acedidos ok este driver também está disponível no SimpliVity já estava no Nimble no Primera e agora está também para SimpliVity ok na parte mais hardware portanto lançámos o SimpliVity 380 com 24 discos de SSD o que de facto nos traz aqui mais capacidade mais capacidade em SSD em cada nó e que nos permite nos permite ir a projetos de maior dimensão ok com SimpliVity portanto tudo isto já está disponível para quem não sabe o Clear to Ramp ou CTR é a data em que as fábricas têm já o produto disponível para entrega ok isto aqui é basicamente uma forma gráfica de representar o que é que é os backups para os Cloud Volumes ok portanto precisamos de um SimpliVity não precisamos instalar mais nenhum software no cliente apenas ativar as contas dos Cloud Volumes e garantir que temos uma subscrição ativa ok e apontar o Backup para o Cloud Volumes ok depois de o fazermos e de termos o Cloud Volumes ativo automaticamente todos os processos de Backup podem ser geridos dentro do V-Center como eu disse há pouco depois de eu ter os dados nos Cloud Volumes Backup eu posso facilmente fazer uma cópia dos dados para os Cloud Volumes Bloco portanto aqui são dados de Backup ok mas eu posso transformá-los em dados que podem ser ativados e ligados a uma máquina virtual que está na Cloud em qualquer destes providers e estamos a ter acesso imaginem que eu tenho uma fábrica num sítio remoto onde houve uma inundação onde houve um incêndio onde houve um corte de comunicações e eu não tenho dados disponíveis a não ser no meu local e os meus distribuidores os meus clientes não conseguem aceder ao meu site tendo os dados na Cloud da HPE eu posso facilmente montá-los num Cloud Volumes Bloco associar a uma máquina VM que está na Google na Amazon na Azure acedo aos dados e estou a trabalhar estou em ativo portanto é uma forma de proteger os dados para cenários de desastre ou até para ransomware por exemplo porque os dados estando na Cloud Volumes estão protegidos contra ataques de ransomware portanto e aqui os Cloud Volumes mais uma vez é uma oferta da HPE que apenas se paga o que se consome os dados mais uma vez só são dados que são enviados de duplicados portanto aqui há uma grande eficiência na transferência dos dados e muito importante que são os dados os custos de egresso os famosos custos de egresso que muitas vezes nunca são discutidos nós não cobramos portanto não há esse custo e os dados de egresso são os dados que muitas vezes quer a Azure quer a Google quer a Amazon cobram quando o cliente quer fazer um restore da Cloud para OnPremio nós não cobramos esse valor também só cobramos os dados que são escritos portanto e aqui taxas de eficiência grandes porque em todos os hyperscalers quando eu faço uma cópia eu duplico o espaço consumido e duplico o custo nós não fazemos isso nós só cobramos o espaço que é utilizado e um clone um snapshot não é uma cópia é um apontador não é cobrado portanto aqui com esta solução nós mitigamos alguns riscos que possam acontecer e que têm vindo a acontecer mais do que nós gostaríamos de ver mas infelizmente continuamos a ver empresas clientes nossos a ser atacados alguns com capacidade de resposta outros com algumas com algumas mais complicações mas com este tipo de soluções estamos mais protegidos para isto basicamente a arquitetura é esta é um simplivity que pode-se estar a replicar para um store once e para e para o simplivity replicar para os cloud volumes precisamos apenas deste secure client portanto que é uma máquina virtual e ao bocado disse que não era preciso de um software para o cloud volumes mas de facto para podermos fazer o backup precisamos ter esta VM que é uma VM muito básica que corre em qualquer em qualquer Linux e precisa de 4 cores 4 virtual cores e 8 giga para podermos fazer esta esta conexão segura esta ligação segura à nossa cloud ok portanto se tiverem apenas um site precisamos de ter um client se tiverem múltiplas múltiplas múltiplos stores na mesma um client chega temos que ter vários interfaces para para pôr os stores em diferentes cloud volumes ok backups cada interface dá até 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 concorrentes streams aqui a limitação ok isto é a parte sizing não vou estar aqui a colher esta parte queria-vos falar aqui só de uma promoção que está que está em vigor ainda para clientes portanto estava a hora até dia 30 de abril não sei se vamos fazer a extensão para clientes que queiram testar os cloud volumes fazer um um trial a ver como é que funciona para que os clientes tenham um SimpliVity podem fazê-lo desde que esteja na versão 4.1 obviamente estamos a oferecer desta desta IBs durante 90 dias para que o cliente teste a funcionalidade e se assim for depois possa então adquirir a subscrição ok e para clientes que comprem a subscrição nós estamos a adicionar ainda mais um valor de 3.500 dólares àquilo que é o seu saldo ok portanto isto haverá uma uma tradução para euros na volta dos 3 mil e poucos euros agora o dólar está um bocadinho está 1.10 por aí ok portanto para um cliente que compre um pacote nós damos mais 3 mil e poucos euros de saldo ok algo que também queria 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 chamar a atenção que é uma é uma necessidade que tem vindo a crescer por parte dos clientes agora com a com a pandemia e com a e com a necessidade de porem clientes as suas equipas em casa e terem soluções de colaboração de sharepoint de partilha de informação de partilha de dados de partilha de conteúdos ok nós juntamente com a Cetera desenhámos uma solução em que podemos criar uma oferta de de SMB ou de Network False Share num SimpliVity ok em que possa ser utilizado pela pelos clientes sendo que depois até podemos melhorar a solução através de uma licença em que os clientes podem ter aquilo que são os share drives ok portanto os dropboxes mas mas com informação controlada on-prem em que poderá haver esta partilha de serviços em cima do SimpliVity o grande benefício e aqui a grande promoção que nós temos é que estamos também com uma oferta adequada de uma licença de 4 terabytes para instalarem em cima do SimpliVity ok dá uma licença de 4 teras para para terem acesso para os clientes terem acesso basta registarem-se em ctera.com barra hpe traço svt de SimpliVity e vão ter a licença e podem ativar a licença para para testarem e para validarem se a solução corresponde às suas necessidades ok muito bem para apenas para para finalizar aqui seis razões porque é que o SimpliVity oferece uma solução para aquilo que é o segmento empresarial de pequenas e médias empresas não é que é onde estamos a ver uma maior penetração deste produto em Portugal basicamente é o facto de ser um all-in-one storage com compute network tudo integrado o facto de ter alta disponibilidade através de dois nós no caso de um falhar o outro tem os dados disponíveis para continuar a operar o facto de oferecer a componente de backup integrada as taxas de eficiência como eu expliquei há pouco tudo gerido de uma de uma ferramenta de gestão única o facto de termos a operação melhorada através do infosite que é a nossa componente de inteligência artificial que está a monitorizar todos os items do array e a antever problemas e alertar para potenciar problemas e muitas das vezes a corrigi-los e através de claro dos modelos de Green Lake os clientes apenas pagam aquilo que consomem através da capacidade de metering e de capacidade financeira que a HP dispõe ao serviço daquilo que são os nossos parceiros e clientes e com isto estou a chegar ao fim da sessão e daquilo que eu queria partilhar hoje deixando ainda algum tempo para alguma questão que queiram colocar pode ser de forma verbal pode ser de forma chat não sei se por acaso não conseguir reparar se havia alguma alguma questão na parte de chat ok ótimo ótimo portanto se houver alguma alguma questão que gostassem de ver respondida portanto agora será o momento se eu souber se não souber registro e vou à procura da informação e devolvo normalmente as pessoas ficam muito tímidas em perguntas já era normal mas sejam à vontade se de forma escrita ou de forma verbal sejam à vontade também parece que não mandar um e-mail pronto vou falar com a pré-eventa muito bem pronto cumpri a minha horinha que era o objetivo daqui de mais uma sessão patrocinada pela TecData nós tentamos não exceder a hora que é que é definida e tentarmos tentamos sempre ter conteúdos que sejam interessantes que sejam passados de uma forma mais simples e mais interessante possível não sei se foi bem sucessivo ou não mas pelo menos tentei eu acho que sim mas eu sou sucesso e estamos cá sempre para ajudar a desenvolver o vosso negócio que também é o nosso negócio e mais uma vez dia 4 de maio vamos tentar ter a casa cheia porque vai ser vai ser um anúncio que vai marcar aqui uma nova era da parte de histórias da HP Sérgio muito obrigado e cá estamos para continuar a trabalhar juntos Obrigado eu Pedro e depois desse anúncio ficamos aqui com desafios já para depois fazermos um webinar para detalhares o que é que vai ser esse anúncio e os impactos que vão ter no negócio e no canal em Portugal Pronto a todos muito obrigado por terem estado presentes a gravação estará disponível nos canais da TecData como sempre e Pedro até daqui a duas semanas praticamente sim estarão mais juntos Ok Obrigadíssimo a todos De uma sorte bom dia com licença Até a próxima Tchau